Hoje você vai conhecer a história do santo que converteu o rei e é conhecido como o apóstolo da Inglaterra. É claro que estamos falando de Santo Agostinho de Cantuária. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Agostinho de Cantuária foi abade de um mosteiro beneditino em Roma. O Papa São Gregório Magno o enviou com 40 monges para a Inglaterra a fim de pregar o evangelho. Com o auxílio divino conseguiu a conversão do rei Eteuberto e grande parte do seu povo. Ele estabeleceu a sua sé arquiviscopal na abadia de Cantuária e é chamado o apóstolo da Inglaterra. Quer saber mais? Já deixa o seu like aqui e fica com a gente até o final do vídeo, ok? Um século após São Patrício ter convertido os irlandeses ao catolicismo, a atuação de Agostinho foi tão importante para a Inglaterra que modificou as estruturas da região da mesma forma que seu antecessor. No final do século VI, o cristianismo já tinha chegado à poderosa ilha havia dois séculos, mas a invasão dos bárbaros saxões da Alemanha atrasou sua propagação e quase destruiu totalmente o que foi implantado. Pouco se sabe a respeito da vida de Agostinho antes de ser enviado à Grã-Bretanha. Ele nasceu em Roma, Itália. Era um monge beneditino do mosteiro de Santo André, fundado pelo Papa Gregório Magno naquela cidade. E foi justamente esse célebre Papa que ordenou o envio de missionários às ilhas britânicas. No ano de 597, para lá partiram 40 monges, todos beneditinos, sob a direção do monge Agostinho. Mas antes ele quis viajar à França, onde se inteirou das dificuldades que a missão poderia encontrar, pedindo informações aos vários bispos que evangelizaram nas ilhas e agora se encontravam naquela região da Europa. Todos desaconselharam a missão. Mas tendo recebido do Papa Gregório Magno a informação de que a época era propícia apesar dos perigos, pois o rei de Quente, Eteuberto, havia desposado a princesa católica Berta, filha do rei de Paris, ele resolveu corajosamente enfrentar os riscos. A chegada foi triunfante. Assim que desembarcaram, os monges seguiram em procissão ao castelo do rei, tendo a cruz à sua frente e entoando pausadamente cânticos sagrados. Agostinho, com a ajuda de um intérprete, colocou ao rei as verdades cristãs e pediu permissão para pregá-las em seus domínios. E impressionado com a coragem e a sinceridade do religioso, o rei, apesar de todas as expectativas em contrário, deu a sua permissão imediatamente. E no Natal de 597, mais de 10 mil pessoas já tinham recebido o batismo. Entre elas, toda a nobreza da corte, precedida pelo próprio rei Eteuberto. Com esse resultado surpreendente, Agostinho foi nomeado arcebispo da Cantuária, primeira diocese fundada por ele. A notícia chegou ao Papa Gregório Magno, que com muita alegria enviou mais missionários para a Inglaterra. E assim, Agostinho prosseguiu e ampliou o trabalho de evangelização, fundando as dioceses de Londres e de Rochester. Não conseguiu a conversão de toda a ilha, porque a Inglaterra era dividida entre vários reinos rivais, mas as sementes que ele plantou se desenvolveram no decorrer dos séculos. É verdade, Carol. E outros missionários foram enviados de Roma e chegaram a Câncio, trazendo o Palio de Agostinho. E presentes, né? Vasilhames sagrados, vestes, relíquias e livros. O Palio, pra quem não sabe, né? É o símbolo do status do bispo metropolitano. E significava, então, que Agostinho era agora um arcebispo, inequivocadamente associado com a Santa Sé. Juntamente com o Palio, uma carta de Gregório Magno, endereçada ao novo arcebispo, pedia que ele ordenasse 12 bispos sufragâneos, ou seja, bispos que estariam subordinados a ele, e que o fizesse tão logo quanto possível, e que também enviasse um bispo para Iorque. O plano do Papa Gregório Magno era que houvesse dois bispos metropolitanos naquela região, um em Iorque e outro em Londres, com 12 bispos sufragâneos sob cada um. Como parte desse plano, o Papa esperava, então, que Agostinho transferisse a sua Sé de Cantuária para Londres, o que jamais foi feito, e nenhuma fonte da época relata o motivo disso. O provável é que Londres não fosse, na época, parte dos domínios do rei Eteoberto, e sim do reino de Essex, governado pelo sobrinho dele, Sebeto, que se converteria ao cristianismo apenas alguns anos depois. E Agostinho fundou uma escola, e logo após a sua morte, Cantuária conseguiu enviar professores para apoiar a missão. Ele também recebeu livros litúrgicos do Papa, de conteúdo desconhecido, mas que podem ter sido alguns dos novos missais escritos naquela época. Assim, a liturgia exata que Agostinho introduziu na Inglaterra permanece uma incógnita, mas é provável que tenha sido uma derivada da liturgia em latim que era utilizada em Roma. Agostinho morreu no dia 25 de maio de 604, sendo sepultado na Igreja da Cantuária, que hoje recebe o seu nome e ainda guarda as suas relíquias. No calendário reformado, pós-Concílio Vaticano II, a sua festa litúrgica é no dia 27 de maio, mas aqui no nosso calendário tradicional, Santo Agostinho da Cantuária, é comemorado no dia 28 de maio. É, e uma curiosidade é que antes de sua morte, Agostinho consagrou Lourenço como seu sucessor ao arcebispado, provavelmente para garantir assim uma transição suave no cargo. Seus esforços introduziram um estilo missionário mais ativo nas ilhas britânicas. Apesar da presença prévia de cristãos na Irlanda e em Gales, eles não fizeram nenhum esforço para converter os invasores saxões. Já o bispo Agostinho estava focado em converter os descendentes desses invasores e ao final se tornou uma influência decisiva para o cristianismo daquela região. Muitos dos seus sucessos só foram possíveis por conta da relação próxima com o rei Eteuberto. E o corpo de Agostinho foi originalmente sepultado no pórtico do que hoje é a abadia de Santo Agostinho em Cantuária, mas foi posteriormente exumado e recolocado num túmulo dentro da igreja da abadia, que se tornou um local de peregrinação e veneração. Após a conquista normanda, o culto de Agostinho passou a ser ativamente promovido e o seu santuário passou a ter uma posição central entre as capelas laterais, ladeado por santuários de seus sucessores, Lourenço e Melito. O rei Henrique I da Inglaterra concedeu à abadia uma feira de seis dias a ser celebrada na época em que as relíquias foram transladadas para o seu novo santuário, de 8 a 13 de setembro anualmente. Porém, durante a Revolução Protestante Anglicana, o santuário de Agostinho foi destruído e as suas relíquias se perderam. Contudo, ele foi reconstruído em março de 2012 na igreja de Santo Agostinho em Câncio, que está muito próxima do local de desembarque da missão. Uma cruz celta marca o local onde se diz que Santo Agostinho teria desembarcado com os 40 missionários. Ah, e vale lembrar que nós temos uma novena exclusiva aqui no nosso canal para Santo Agostinho de Cantuária. Você já rezou? Ah, comece hoje mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era do princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, é devoto de Santo Agostinho de Cantuária ou nunca ouviu falar nele? Sabia que ele é conhecido como o apóstolo da Inglaterra? Escreva aqui nos comentários para nós se você já conhecia a vida desse grande santo e o que você achou da história dele, ok? Isso mesmo, porque em breve nós contaremos a história de outro grande santo, ou santa católica. É sempre bom aprender e estudar sobre a vida dos santos, não é mesmo? É sim, é muito bom. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, ó, inscreva-se agora, não perde mais tempo. E não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Que Deus te abençoe e salve Maria! Tchau, tchau, tchau!